E aí, filho? Você é uma serra dele? Aí, meu irmão. Vai, Bônus. Ô, Bruno, você desmaiou o cara, Bruno. Se diga até, cara. Não, Bônus, relaxa. Deixa com ele. Vai, Bônus. A gente cola, Felipe. Deixa eu pegar aquele gás aqui. Outra. Pega. Pô, pesado pra caralho, diabo. Onde que vai colocar isso, não? Hã? É em cima do cara, cara. Vai, Bônus. Coloca aqui. Vai, traga a cadeira, meu. Traga a cadeira. Não, não levanta, não. Tá levando? Aí, agora, vai. Onde que é esse cara, Bruno? Eu botei ele. Não sei. Quem que é esse cara? Pera aí, vamos amarrar ele. Eu quero ver quem é esse cara. Amar ele pra trás e chupa. Loco, depois do sujo que eu passei, esse cara não é sujo. Vai, vai. Só ameaça me dar de uma pra você ver esse robô. Quem que é esse cara, Bruno? Eu acho que esse que tá zoando eu aqui. Eu acho que você tá zoando eu, Viado. Eu acho que não. Você que trouxe o cara. Parece um atirador de sniper. Segura o braço dele. Vai, mano. Quem que é você? Fala, pô. Fala. Quem que é você? Não mente pra mim. Ele não quer falar. Vamos tacar fogo, né? Deu, parou. Estourou a corda ainda. Quem que é? Quem que é? Não, não sei. Quem que é? Achei muita sacanagem de chute. Ah, só pelo zóio torto. Viado, você bateu tanto nele que o olho dele virou. Achei muita sacanagem de chute. Por que chute? Filha da ponta me deu na minha cabeça. Ah, mano. Agora o arroto na minha cara. Não, mas o que que você tá fazendo aqui, Viado? O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Ah, puta. Me deu um chute na cabeça. Não, mas o que que você tá fazendo aqui? Tu me chamou, Viado. Não, eu quero saber o que tu vai fazer. Tu me chamou pra mim. Ah, vai então, vai. Vai. Corre, Viado. Corre, corre, corre. Não, gente. Não, não. Pronto. É que vocês balnearam. Vou bater quente lá. Mano, é o seguinte. Chamei o Chiu pra cá. Ah, vai cagar. Chamei. Eu achei que era tudo. Não. Seu meu amigo Chiu tá tremendo, Viado. Que que foi? Filha da puta me deu um chute na cabeça. Tu não falasse isso, velho. Mano, é o seguinte, mano. Chamei o Chiu. E por que que eu chamei o Chiu? Porque ele tava me devendo e eu vim cobrar. Tá ligado? Mas você vai se fuder, né, boto? Hã? Depois do cadastro, você vai lhe passar. Não, mano. Eu chamei o Chiu, sabe por quê? Porque é o seguinte. Eu não falei num vídeo meu lá que eu comprei uma arma pra matar o chefão? Não. Tudo isso aí era fake. Só eu que não sabia. Ah, fake. Eu não sabia também. Eu também não sabia. Até ele abrir aqui. Porque eu achei que ele ia... Ele me deu aquele chute na cabeça. Hã? É um chute já. Viado. Balançou teu olho o chute mesmo. O ele tá tortado. Ô, não tem como dar o outro pra ver se direito. Deixa eu ver. Não fala. Ó, mano. Vou falar o seguinte. Caralho. Eu fiz um vídeo, galera. Não sei se vocês viram ali, da arma ali. Que eu comprei uma arma pra pegar o chefão. Essa arma que me deu, na verdade, foi o Steel. Mostra, né? Aqui, ó. Aqui é a arma. Opa! Desculpa, não. Não precisa ser assustado. É uma arma de Airsoft que eu peguei. E lembrando vocês, foi o Steel que me deu. E é o seguinte, mano. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uns testes lá no hospital. Abandonado. E vai ter premiação. Ali o calçado vai entrar com a premiação. Sim. Cinco mil reais e mais oito tênis. Tá ligado? O nome do quadro vai ser todos contra um. Vai ser todos nós, mas a gente não tá junto. Só que o Bruno não pode participar, tá? Contra o Steel. Se eu termino de tiro, mano, você não vale por nada. É, contra o Steel. Vai ser todo mundo contra o Steel. Então, tipo assim, ó. Ah, todos contra um? Não. Não é eu e você junto, eles dois juntos. Não. É cada um por si contra o Steel. O único que sobreviver, ou se é o Steel ou se é um de nós, eu não sei. O único que sobreviver vai ganhar oito mil reais. Ou... E mais quatro tênis, pode ser? Quatro tênis. Eu não fui convicto, Cistinho. Alguém te chamou de um calçado aqui, mano. Eu ganhei o seu primeiro lugar. Você. Por quê? Cara, vai te fuder. Como é que você faz um bagulho desse, botô? Avisa, viado. Tá todo mundo assustado com as vicudo que você levou. Aí o cara chega metendo bala e sai daquela bagaça, aquele lugar ali. Cala a boca, Nilce. Falando isso. Viada da puta, mano. Ei! O bala que tá carregado. O bala que tá carregado. Viado. O que foi? Eu não entendi nada. O Bruno é muito desgraçado. Nossa, o Bruno é muito desgraçado. Viado, ele é um vizinho da puta, mano. Não, cara. Cara, água gelada, mano. Deixa eu só dar um adendo aqui, ó, Botanotto. Ninguém percebeu o bafo de rolo que o Bruno tá na boca? Eu vi. Ei, na verdade eu vi. Na real o Bruno chegou e fez assim, ó. Tá ligado, hein? Eu não vi que tinha, eu não vi que tinha. É, brincadeira. Olha o cheiro que tá. Mano, é o seguinte, mano. É isso que aconteceu. Todo mundo tá achando que os... Ah, tio. Ah, não, tio. Aí tá só desgraçado. Mano, cachaça, viado. Viado. Ele tá só desgraçado. Não, água é o caralho. É água, é. É cachaça, mano. Água é de pinga, viado. Ah, mano. Não, não. Ah, mano. Cachaça não, mano. Ei. Não. Ah? Você não vai conseguir pegar. Não consegue, tio. Ele é muito rápido. Ah, mano. Cachaça não, mano. É o seguinte, eu não quero saber. Eu não tô. Tu tá nessa briga, Longa? Bom, rapaziada. É isso que eu... Ó. 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 Rendeu. Rendeu, ué. O que que foi? Não, vai. Vai, vai. Brinca com a Airsoft sem óculos, né? É, sem óculos não pode. Tá bom, senão... Não pode jogar cachaça também dos outros. Que cachaça? Tô tomando água. Só um pouquinho na bunda. Só um... Um só na bunda. Não, não pode. Que isso? Não, não, não. Vai ficar roxo. Vai amarelar. Vai ficar roxo. Vai amarelar. Ah, gelou, ué. Se tem uma aí dentro, seu viado. Não tem, já sabia? Só um desafio lá no hospital. Vou te matar, então. Aí, ó. Aí, ó. Se fuderam. Agora deu. Para vocês dois. Olha, mano. Não vai ter como tirar o vídeo aqui, não, mano. Ô, Bruno. Como é que você deixou? Que burro, mano. Eu percebi. Eu percebi. Que foi bom. É a resposta dele. Não consegui esquivar. É, mano. É o seguinte. Vou finalizar esse vídeo. Bom, é o estilo. Ele vai ficar, eu acho, duas semanas aqui só. Não, não. Viado, ele vai ser um novo caçador elite. Que novo caçador elite? Vou botar ele no elite. Vou botar ele no elite. Vai botar no... É um voto contra o seu. Ó, Viado. Ele beija. Ele beija. Ele beija. Não vai ficar todo. Vai, vem. Um beijão. Beijo. Beijo. Beijo, tio. Beijo, tio. Beijo, beija. Beijo, beija. Ele beija. Nossa, Nil. Quer beijar ele também? Eu não sei fora. Nil, você gostou da surpresa? Gostei, mano. Gostei o caralho. Você vai tomar no teu toba, Viado. Olha o susto que você deu. Vai, Otário. Vai, Otário. Vai, Otário. Vai, Otário. Flexão. 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 Ele vai ser um novo elite. Eu trouxe ele pra isso, ó. É, rapaz. Vai, Nil. Papo reto agora, irmão. Papo reto com o zóio torto não dá, velho. Nossa. Ô, Viado. Que susto, mano. Você é louco, Viado. Ô, se você fez sacanagem de chuva, bota. Ai, Nil. Você tá tomando um susto de qualquer coisa. Qualquer coisa? O cara ia ter um susto de 80 cadeiras, Viado. Eu sabia. Criou uma tataruga. Ó, meu... Meu Deus. Deu, deu, deu. Rapaziada, eu vou finalizar por aqui. O Estil vai estar aqui um tempo com nós, fazendo uns vídeos. Eu quero que ele entre pro Elite. Hã? Eu quero que ele entre pro Elite. Tá bom. Você sabia que antes de... Tu existir, né, Estil? Eu existi? Não, ele existiu. Ah, tá. Mas eu jogava ar-solving. Não, ele nem nascido. Não, ele nem nascido. Era um semi. Ainda era um semi. Mas eu jogava ar-solving. Ele já era bravo. Ele já era bravo. Você sabe dar um tiro? Ele já deu um tiro de pistola? Mano, eu não sei. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou finalizar o vídeo aqui, tá? Eu só queria falar, valeu por vir aí. Tamo junto, mano. Atendeu o meu pedido na hora. Desculpa não ter te avisado antes. Não, tá tranquilo. Tá. Desculpa a trolagem aí, rapaziada. Não, foi sacanagem. Mas não, é assim que funciona, fechou? Gostasse? Gostasse? É que não tem ensinação aqui. Você vai ficar aqui no Elite mesmo? Se quiser, eu vou ficar aí. Vou dormir aqui em cima dessa mesa aqui mesmo. Aí, ó, fechou. Não vai ser a primeira vez. Não vai. Não vai ser a primeira vez. Quantas vezes a gente foi na casa do Renato quando, né? Várias, várias. Ele dormia na garagem, né? Com ele junto. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Lembra daquela vez da I8? Tá louco. O estilo bateu o I8 dele. O Renato não sabe até hoje. Sério? Ó lá. Ô, fruto fofoqueiro. Nada fofoqueiro. Sério? Claro, cara. Bateu como? Bateu com o olho. Bateu, né? Bom. Bateu com o olho. Rapaziada, é o seguinte, mano. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Vai ter mais vídeo com o show aqui. A gente vai bolar uns bagulho bem louco. Show. Até o próximo vídeo.